Rapaziada, boa que acompanha o canal Rei da Amiduim, estamos aqui na feira de cavalo aqui de Caruaru Nessa terça-feira de carnaval, agradecer Gente, manda um abraço especial para o povo do Maranhão Que acompanha o trabalho do Rei da Amiduim Manda um abraço aí para a turma lá do Jaboatão dos Guararapes, Piedade, Olinda Aquela turma boa todinha, das cavalgadas que acompanham o nosso trabalho no Youtube A gente só tem a agradecer de coração Estamos aqui na feira de cavalo em Caruaru Siga o Rei da Amiduim no TikTok, Kawai, Instagram, Rei da Amiduim oficial A partir de agora mais uma pegada, mais um vídeo Feirinha fraca, normal, terça-feira de carnaval Galera na praia e a gente está por aqui Está aqui começando com os animais de seu marco Tem um rebanho bom aqui de qualidade O movimento aqui está isso aqui, meu ocupado de jato já está por aqui Tem esse aqui para vender Esse aqui para vender também Está com essa máquina aí Olha aí, lindo Vamos testar esse bicho, bora Vamos lá Só para começar A brincadeira Está aí Volta para cá, um animal bom Está aqui disponível Os animais de seu marco Mas Thiago está por aqui Ô Thiago, lembrando que quem quiser ligar para adquirir Ainda dá tempo de ligar para adquirir esse lote aqui, né? Está com 9265-6021 Falar com o seu marco É isso aí Muito bem Está aí Está aí, está pegado aqui Então tem isso aqui E aí segue ali a pegada de fora a fora Com vários animais aqui na feira Vou mandar um abraço aí às empresas que patrocinam o Canal Rei da Amiduim Gente, está aí AgriCenter No centro da cidade Vendendo bomba Forrageira Titoradura de palma Tudo que o homem do campo precisa Em um só lugar no centro da cidade Telefone para contato na tela do vídeo Gente, liga para a gente Faz uma visita na nossa loja física Aqui em Caruaru É mais uma pegada Mais um patrocínio do Rei da Amiduim A gente agradece Essa loja com mais de 60 anos De tradição aqui em Caruaru Na sequência Falar de uma coisa boa Agro da Sorte Gente, 25 centavos O link está aqui para você comprar Você vai concorrer A uma CB500 Mil Raikin 40 cotas de 400 reais O Agro da Sorte versão Carnaval Veio para atorar Está aqui O link para você comprar Na sequência A gente manda um abraço A meu amigo Sérgio do Capinhaçu Capim Curumim Gente, está chovendo Aproveita a oportunidade para ligar para Sérgio E fazer aquela plantação Aquele manejo do capim Curumim Capim diferenciado A gente agradece Telefone na tela do vídeo Na sequência A gente manda um alô também A Celaria Brinox Com kit de sela Para vender Com preto Nesse kit Você escolhe uma linda bota Tamanho que você quer E a cor Celaria Brinox Contato para telefone Na tela do vídeo E a gente segue direto Da feira de cavalo Aqui na cidade de Caruaru Um podrozinho aqui Diferenciado Bem novinho Da raça Quarto de milha Muita qualidade aqui Bonito para vender Olha aí Show ovo Qual é a idade dele? Seis Seis meses para vender aqui Muito bonito Por sinal Gira ele Olha Quem é bonito é ele Está aqui Vamos fazer uma pegada Se aproximar bem pertinho Porque o bicho é bonito Seis mil reais Daqui a pouco Contato telefone Gira mais uma vez Que bonito é ele Lembrando que é puro Sem documento Puro Sem documento Está aqui disponível Aqui na feira De cavalo Agora minha joia Quem quiser ligar É muito fácil Bom dia a todos Quem quiser ligar É 9860 4925 Com o Paulo Paulinho Muito bem Gira mais uma vez Que vale a pena Vamos fazer uma pegada Com o segundo animal ali Olha Rapaz É diferenciado Muito bem Agora vamos para o segundo Trai esse outro Minha potência Olha Tem mais um aqui Olha o outro aqui Outra bonita Cadê o jato Está por aí Jato está por aí Olha Daqui a pouco Daqui a pouco É uma palavrinha Mais um aqui Esse é o que? Um mestição? É um mestiço Está aqui Show Muito bem Esse fica entre 4500 Lembrando que é só ligar Está aqui Guardi jato Que é um vendedor de cavalo Nato lá De cachoeirinha É aqui visitar Aqui a feira Vem Vem Eu não vou Vou Não vem Vem O movimento está fraco Mas o importante É marcar a presença Desse jeito É importante a gente vir E marcar o ponto E estamos juntos E misturados Quem quiser comprar Cavalinho com preço Lá tem uns 10 a 12 Animais disponíveis Tem Tem uma tropa lá disponível Lembrando também Que eu tenho Boiadeira embarcando Para o Maranhão Quinta para a sexta Quem quiser ligar de hoje Até amanhã Dá tempo de levar Dá tempo de levar Agora para comprar você É muito fácil Só ligar É só ligar o DDD 81996518424 E tem o Instagram também Arroba Rancho do Cavalo Muito bem Bota lá para seguir Que estamos juntos Abraçar aí meu padre Jadson Lá de cachoeirinha Vendedor Diferenciar Um cavalinho bom para vender Primeira muda Segunda já Vá ali pertinho Volta ali Lindo animal Está para vender aqui Um cavalinho de procedência Está voltando para cá já de novo Feira de cavalo Aqui em Carolo Nessa manhã Bicho é bacheiro Né Samuel Bacheirozinho Aí ó Quanto meu filho Quanto é ele Ó Daqui a pouco o preço Está voltando meu compadre Pronto Gira ele bem perto da gente Qual a idade dele 5, 6, 7 9 aninhos Tá bom Quem quiser ligar para o senhor Como é que faz 819 9211 2428 Samuel O preço 2,500 Tem um churinho É um animal bonito Um animal experiente Dos seus 10 aninhos Entre 9 e 10 anos Muito bem Está aí Valeu patrão Vai lá e volta Está aí E aí a gente agradece Segue em frente Direto da feira De cavalo Aqui na cidade de Caruaru Valeu minha joia Cavalo com qualidade aqui para vender Meu pai de Bel Gira ele Bel Quarto de milha Mangalaiga machador Mangalaiga Qual a idade dele É bonito Gira ele Rapaz É show Está muito bonito Não é É arrumado Gente está aí Disponível aí A venda Agora vamos pegar A imagem dele Aqui por trás Que o bicho está bem Está bem bonecado Está bem arriado Está bem arriado O bicho está bonito Olha a garupa do bichão O senhor quer quanto Desse bicho hoje? A pedida é 7,500 Molinho Molinho Aqui quem Quando trai para a feira Para vender Quem vende é eu Aqui tem preço 9,308 45,41 Falar com o Bel Barbeiro O top de linha Vai para a barbilharia Magnífica também Do mesmo jeito Residência de Caruaru Gira mais uma vez Olha Rapaz Está show Está bonito O bichão aí Agora vamos fazer Um minutinho Para a rede social Do amendoim A gente segue aqui Olha aqui Bom dia Patrão forte Olha o animal Diferenciado aqui Agora tem essa burra aqui Burra mineira Com qualidade Novinha É Um pôr de burro Gira ela Olha o bichão aqui Já montando Para amansar Quer quanto Nesse bichão hoje Dois mil reais Agora o bicho É arrumado Olha Opa Dois mil reais É a pedida Lembrando Tem que vir na feira Falar com O padre Bia de gravata Esse cavalinho Aqui do neguinho É quanto? Neguinho não Aqui é meu cupado Sem muda Quanto o senhor quer nele? 1.500 1.500 1.500 Tem como ligar para o senhor Tem Tem Quem quiser ligar Para adquirir Minha joia Como é que faz? 40 48 15 Edinho Edinho de bezerro Bizarro não Engravata Olha lá Falar em gravata Mandar um abraço para a Doca Depois do carnaval Com certeza Volta a feira Domingo já é? Ah Convidar domingo O pessoal para a feira Lá de Jucar Organização meu cupado Doca E nosso amigo Marcelo Lá de Agrestina Hoje um dos maiores Criador de porco Diferenciado daquela região Viu? Lá é raça Viu? Está por aqui Dando a honra De visitar a nossa feira Junto com meu cupado Alfredo Daqui de Carorú Né? E aí Marcelo Feira Hoje não teve feira Só marcar a presença Só marcar a presença E olhar para você aí Para todos aí da feira Do cavalo Nosso amigo Pia aí Nosso amigo Alfredo Nosso amigo Teta E Leandro aí Pessoal tudo de Agrestina Visitando a feira Do cavalo Quem quiser comprar Cavalo Mangalega Machador Com registro Coisa boa É só ligar Só ligar Para o atual Center Peça Áreas atual Em Agrestina A gente tem a loja Atual Center Peça E estamos lá E agora também Na sua agricultura Porco Porco de engorda Porco de crescimento Porca matriz A gente tem tudo lá Garanhão também Dei para vender lá Reprodutor Tem garanhão de porco De porca Matriz Viu Só chegar lá É só ligar É Um abraço Marcelão é gente boa Gente da gente Meu amigo Teta Está por aqui Lá de Agrestina Feira está parada Ele veio aqui Em busca de Olhar o movimento Da feira Eu se encontrava Um cavalozinho Para a menina Mas hoje Não tem nada não Tem nada não Porque a feira está fraca Mas eu vim aqui Olhar Os cavalos ainda não voltam Por aí O pessoal montado E vim também Representar Agresti Madeira Em Agrestina Que é de Roberto Estou aqui Mas meu patrão Marcelão Da atual Center Peça Valeu Agradecer Estamos juntos Bonitinho para vender São dois né Esse acontece Dá uma giradazinha nele Gire para lá Foi para a nevedeir Mil e duzentos reais Tem um choro né Ainda tem um chorinho Bom de cela Não para ajeitar né Já é Ah entendi Muito bom Aí tem que falar Com meu amigo Cícero Cícero Mil e duzentos Mas tem um chorinho Tem um chorinho Eu preciso vender Aí nosso amigo Cícero aqui Cícero disse que ele é bom Dizela não Só mostra né Ele é show Valeu Cícero Cavalinho para vender Para recolher o gado né E tem esse burrinho mineiro Para vender Burra mineira Gira ele Gira ela aliás Está aqui para vender A burra é seis mil né Seis ou cinco Cinco mil Aqui é cinco mil Cinco mil reais E o cavalinho para trabalhar No dia a dia Seiscentos Seiscentos reais Preço bom Agora tem que falar Com meu amigo Lula É Lula Para mandar um abraço Para as famílias Lá em São Paulo Eu quero mandar lembrança Para meu cunhado Lá em São Paulo Minha cunhada Lá em São Paulo E também Lembrança E um abraço Para minha esposa Estar ali em casa Me esperando Cuidando mais moço Para eu né Não Já pegou cuscuz Com leite Meio dia Meio dia Estava no cuscuz Lá para eu Acho aí Muito Apoio está ruimzinho Aqui ó Está aqui Está aqui Está aqui o movimento Da feira Está aí o meu agreste Ó o homem aí Valeu minha joia Está por aqui Marcando presença E aí Feira está fraca Mas a gente está aqui né Junto Preparado e querendo Desse modelo Bom dia pessoal Faça chuva Faça sol O rei da amendoim Está por aqui Pela feira né rei Trazendo as melhores imagens E as ofertas pessoais Não é assim Muito bem Pessoal Você que tem aí Amante da calvogada Que é uma filmagem Diferenciada Com seu rebanho de gado Que é apresentar Um rebanho de gado Para vender Calvogada Evento Vaquejada Bolão de vaquejada Que quer uma filmagem Em parceria com o rei da amendoim Junto com o canal Meu agreste É só ligar 819-9674-2261 Imagens aéreas Com o drone Mostrando sua propriedade Juntamente com o rei da amendoim Só chamar Gente daqui a pouquinho Vai ter vídeo lá no canal né Exatamente Desse modelo Daqui da feira do cavalo Vai ter o vídeo completo Lá no canal Meu agreste Você que está assistindo aqui O canal do rei E ainda não é inscrito Se inscreve no canal Pessoal E deixa o joinha Muito agradeço Aí tamo junto A gente segue direto Da feira de cavalo Aqui nessa manhã Tem um cavalo castanho Diferenciado aqui Muito bonito Olha lá de Bel né Que Bel está com ele lá Já mostrou esse cavalo Mas fica o resisto Que ele é muito bonito Aqui na feira Tem aí Outro que não está para venda Mas está arrumadinho aqui Que é um palominozinho né Bom E está aqui meu patrão Visitor na feira O que é que está achando Da feira hoje Está fraca né Está fraca hoje Feira de carnaval Mas assim mesmo É normal Muito bem Veio só dar uma olhadinha Ou veio ver se comprar alguma coisa Vim dar uma olhadinha Se aparecer com preço Compra também né É um cavalo para passear É Galego Muito bem Galego Valeu Um abraço para tu Mais uma éguazinha Para vender aqui no preço Muito bem Está aí Disponível Égua de patrão Grande né Falta só dar um trato Muito bem Que é quanto hoje Aqui é a combina Na feira mesmo É Tem que vir falar com Onde é eu Esse bom aí É a combina na feira Onde é eu está por aqui E a gente segue de frente Mais um animal bom É um pico ira Não 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 Cavalinho Gira ele Gira ele Gira ele por favor Olha aqui Vendo com tudo Arriada Vai arriada Não Não Quer quanto nele 1.800 reais 1.800 reais Lembrando que tem um choro Tem Tem um chorinho Para nós conversarmos Tem que falar com você Teu nome É o Hélito Quanto tem 91780595 9178-0595 Vai chegar um caba hoje Com 15 notinhas De 100 venda Não é que conversa É Não é aí Já tem um choro Né 1.500 conto Valeu meu cumpade Um abraço aí Rapaziada Está aí O movimento da feira Não tem muito o que mostrar Na feira A feira é um movimento fraco Né Mas a gente Está levando aí Esse conteúdo aí Para vocês Na quinta-feira A gente volta Direto da feira De Cachoeirinha Com fé em Deus Trazendo toda a movimentação Para vocês Então um abraço aí Para vocês Foi mais um vídeo Do nosso canal No Youtube Rei da Amiduim Agradecer a todo mundo Pedir a Deus Que abençoe a todos E a gente segue Na pegada Direto da feira de cavalo Aqui nessa manhã Aqui na cidade De Caruaru Um abraço para todos Que Deus abençoe E a gente se encontra Com fé em Deus Lá na feira de Cachoeirinha